Música Lote número 33, empregão, Sara Picasso, GXS 2005-6, tá na tela? Tá com a parte elétrica aplicada, tá aí? Eu tenho uma oferta do José Maria 123 de Brasília, Distrito Federal, 3.600, eu tenho por enquanto do Distrito Federal, 3.600, eu tenho por enquanto a oferta de quem dá mais? É o lote número 33, Sara Picasso, GXS 2005-6, empregão, cadê o Pertute? 3.600, eu tenho por enquanto do José Maria, 3.600, eu tenho por enquanto 3.600 de oferta e oito, Pertute de Americana, 3.800, eu tenho por enquanto 3.800, José Maria, cadê você? 1, 2, 3 de Brasília, 3.800, eu tenho por enquanto 3.800 do Pertute e quem dá mais? É um Picasso 2005-6, 3.800, eu tenho por enquanto, ó, tem manual o Picasso, meu amigo, 3.800, eu tenho por enquanto 3.800, 3.800 tem, José Maria, eu vou vender, autorizou vendo. 1, 3.800, eu tenho por enquanto do Pertute, 3.800, eu tenho por enquanto 3.800 e vou vender, dona e duas e 3.800 reais, vendido. Lote número 96, empregão, Hyundai, HB20 1.0-1213, o sistema hidráulico está danificado, está com o queixo duro aí na direção? Ou está apitando só? Está fazendo barulho, né, na hora que vira? Pode ser falta de óleo ali, ó, está aí, 22.500 reais, eu tenho por enquanto 22.500, HB20 1.0-1213, 23.000 reais, é oferta por enquanto 23.000 e ainda mais, 23.000 reais, eu tenho ali, São Sebastião do Paraíso, 23.000 reais, eu tenho, está bonito, tem uns riscos na porta dianteira, no para-choque dianteiro e traseiro também, 23.000 reais, eu tenho por enquanto no HB20, é o lote número 96, HB20 1.0-1213, empregão, 23.000 reais, eu tenho de oferta por enquanto 23, 23.500, 23.500, eu tenho de oferta por enquanto 23.500, 24.000 reais, eu tenho de oferta por enquanto 24, 24.000 reais, eu tenho de oferta por enquanto, americano, 81, de São Sebastião do Paraíso, 24.000 eu tenho, e quem me dá mais? É o lote número 96, 24.000 reais eu tenho por enquanto 24, 24.000 reais eu tenho, E vou pegar o lance condicional Tem manual Vem com manual 24,500 eu tenho 24,500 eu tenho, tô pegando condicional Do Luma, David Diz, 24,500 eu tenho Por enquanto eu tô 24,500 E se não mais é condicional Do Luma, autorizou? Se autorizou Vendo, eu vou vender Do Luma, 24,500 eu tenho Por enquanto eu tô 24,500 Oferta no HB20, do Luma 24,500 eu tenho por enquanto eu tô do David Diz E se não mais eu vou vender Do Luma e duas E 24,500 reais Vendido Lote número 104 Orde CAC 1.01819 Leilão, 33 Eu tenho de oferta 33 mil, que beleza Tá bonito, hein Manual e chave Reserva, olha que beleza Opinão, manual Chave reserva Chique 34 mil reais Eu tenho de oferta Quem dá mais 34 eu tenho É a maior oferta Por enquanto Não mais E 500 34,500 eu tenho Quem dá mais É o Lote Número 104 Forne CAC 1.01819 Leilão 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 34,500 eu tenho É a maior oferta Por enquanto Não mais 35 mil 35 eu tenho de oferta Quem dá mais 35 eu tenho É a maior oferta Por enquanto Não mais Manual e chave Reserva 35,500 eu tenho de oferta Quem dá mais 36 mil 36 eu tenho Forne CAC 1.01819 Em leilão 36,500 eu tenho Quem dá mais 36,500 37 mil 37 eu tenho de oferta Por enquanto Não mais 37 eu tenho A maior oferta Por enquanto Não mais 37 eu tenho A maior oferta Eu tenho E vou vender Dole uma 37 mil reais Eu tenho de oferta E se não mais Eu vou vender Dole duas E 37 mil reais É venda Lote número 107 E leilão Meniva Joy 26,7 Motor faltando pé Correia Mangueia do radiador Também está solta Parte elétrica Danificada 6,800 7,800 7,000 7,200 eu tenho 7,2,4 7,004 Eu tenho de oferta Por enquanto Quem dá mais 7,8 7,800 Eu tenho 8,888 Eu tenho 8,000 Meniva Joy 2006,7 Leilão 8,004 Eu tenho de oferta Quem dá mais 8,600 8,006 Eu tenho Quem dá 8,006 Oferta Por enquanto Não mais 8,600 9,800 Eu tenho de oferta Não mais 8,009 9,000 9,000 Reais Eu tenho Por enquanto Em 200 9,002 Eu tenho Quem dá mais 9,200 Eu tenho É a maior oferta Por enquanto Não mais Meriva Joy 26,7 Em leilão É o lote Número 107 9,002 9,004 E 4,004 Eu tenho A oferta Por enquanto Não mais 9,004 Eu tenho Por enquanto E 6,002 9,006 Eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dou-lhe duas E 9,008 É vendo Lote 110 Ford De caixa E 1,005 18,00 18,00 Em leilão 1,005 Sedã Prata 4,004 Porteira Filé Bonito 32,500 Eu tenho De oferta Manual E chave Reserva Olha o manual E a chave Reserva Aí Gente 32,500 Eu tenho De oferta Quem dá mais 32,500 Eu tenho É a maior oferta Por enquanto É o lote Número 110 Da tela Ford De caixa Sedã 1,005 18,00 33,00 Eu tenho De oferta Por enquanto Quem dá mais 33,00 Eu tenho É a maior oferta Por enquanto Não mais 33,00 Reais E 500 33,500 Eu tenho De oferta Quem dá mais 33,500 Eu tenho A maior oferta Por enquanto Não mais 33,500 Eu tenho E se não Mais Eu vou Vender Dole Uma 33,500 34 E se não Mais Eu vou Vender Dole Uma 34,000 Reais Eu tenho De oferta Por enquanto E se não Mais Eu vou Vender Dole 2,002 E 34,000 Reais É Vender Lote 207 Em Leilão Tá na tela HB 20 16 17 Leilão Sinistro Pequena Monta Recuperado Roubo E furto Chassi Remarcado Chassi Remarcado 27,000 Reais Eu tenho De oferta Deixa eu só Responder aqui Maurão O Wellington Pereira Tá perguntando Justamente Desse lote É bacana Explicar Ele tá Porque o lote 207 Consta como Pequena Monta Mas nas fotos É inteiro Você tá Começando agora Tá aprendendo É assim Esse lote 207 Ele é um Veículo Sinistrado De pequena Monta Recuperado De roubo E furto É um carro Inteiro Então tem Pequena Monta Que é com Avaria E tem Pequena Monta Que é Inteiro De roubo E furto Tá bom Wellington Tom Pereira 28.529 mil 29 mil reais Eu tenho Por enquanto Quem dá mais 30 mil 30 30 30 Eu tenho De oferta Por enquanto Quem dá mais 30 mil E 500 30 mil e 500 Eu tenho 30 mil e 500 Oferta Por enquanto Não mais 30 mil e 500 Eu tenho De oferta Dole uma 31 mil e 500 Eu tenho Vou vender Dole uma 31 mil e 500 Eu tenho Vou vender Dole duas E 32 mil reais Eu tenho Vou vender Dole uma 32 mil reais Eu tenho De oferta Por enquanto E se ninguém Mais Eu vou vender Dole duas E 32 mil reais E 500 Dole uma 32 mil e 500 Eu tenho De oferta E se não mais Eu vou vender Dole duas E 32 mil e 500 33 Eu tenho Dole uma 33 mil reais Oferta Por enquanto E se não mais Eu vou vender 33 mil e 500 Eu tenho E vou vender Dole uma 33 mil e 500 Eu tenho De oferta Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole duas Dole duas E 33 mil e 500 E se não mais É venda É venda